E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal, onde estamos iniciando o jasmo nono episódio de Assassin's Creed Syndicate, let's go, vamos lá aí, estamos de volta na pele da nossa destemida assassina, perigosíssima, Heavy, né? É, Jacob Bievich tomou uma batalha aí feroz, desculpa aí, pra liberar Londres, né? A cidade de Londres dos templados, né? E estão tendo muitos êxitos, já tomamos aí mais da metade da cidade, né? Faltam alguns bairros aí, digamos assim, que a gente vai tomar agora, né? Nos próximos episódios aí, também no finalzinho do game já, também passando a metade já do game, apesar de estar com 26%, é... já estamos aí na metade do final, mais da metade, né? Então vambora, galera, vamos detonar aí, vamos já entrar na próxima região, até pausar aqui, ó, a gente já pegou isso aqui tudo, mano, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, e falta só isso aqui, né? Os trens deles, enfim. Então vamos começar indo para o trem, né? Vamos partir pro trem, a gente faz tempo que a gente vai no trem, é até bom que a gente tiver algum, algum cascalho, algum dinheiro lá, a gente pega, né? O dinheiro é sempre bom no game, porque você precisa do dinheiro pra poder comprar melhorias, munição, os dados, alucinágenos, acho que é assim que se fala, né? É... as bombas de fumaça, enfim, balas, munição. Então... tem que ter dinheiro, não tem jeito. Então partiu aí, pegar, e a gente já vai entrar nessa região tomando a região já. Hoje a gente já vai desbloquear um pedaço dela. Hum, parece que chegou uma carta pro Jacob. Saudações, senhorita Frye. Com certeza, tem muita coisa que a gente tem que fazer hoje. Sim, é isso. Tá. Tá, com delígio do trem. A recompensa, não sei se você está tentando. Ah, eu preciso ir do... A igreja volta ao trem. Pode pensar no futuro próximo aí. É... Não dá pra usar isso aqui não, mano? Tá, a grande fuga. Hervyn tem uma pista sobre a localização da festa do Hélio dos Templados. Cara, legal esse aqui, hein? Vamos deixar com os poços de episódio, a gente vai fazer isso aí, tá? Então vamos lá. Aí estamos aqui no mapa, né? E já vou desbloquear essa região. Aqui. Acho que aqui a gente ainda não desbloqueou, então vou desbloquear a guarda. Vamos lá. Vamos lá. Vai, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, hein. Vamos lá. O negócio é longe. É lá na PQP, mano. Vai, vai lá na PQP. Vai, vai lá. Mas vai, vai lá na PQP. Nível 8. E... Ah, é nível 8. Está nível... Deixa eu ver. Se não me engano a gente tá no nível 5 Caraca Cara Vamos fazer essa missão aqui Só queria só fazer o ponto De synchronização primeiro Sem isso não dá, não tem como A gente precisa antes fazer o ponto Boa Boa pai Vamos lá hein Olha eles passando bem que linda mano Tentar ir por cima que acho que vai ser mais rápido Nossa essa mulher é guerreira hein Tem que só achar a saída né Tem que ter um guido quebrado Eu vou ter que ir por fora não tem jeito Beleza vamos lá Vamos lá fora Que aí a gente Já faz o ponto de synchronização E aí Beleza Boa E sim mano Boa Só a quantidade de itens que tem Beleza Agora a gente precisa Só coletar os itens e vamos lá desbloquear agora aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no mapa Tá A gente passou aqui né Por aqui né É Tá tem uma lojinha aqui do lado Bem na nossa frente Só atravessar Só atravessar mano Acho que vale a pena a gente tentar Desbloquear aquela região ali Vamos lá Vou carregar tudo Tudo Beleza Bomba de Fumaça Com licença Com licença Quatro Dados Alucinógenos Tá Deixa eu só ver aqui onde é que eu posso de repente comprar Acho que é aqui inventário Não tem como melhorar mano A bolsa grande de remédio Tentaria pra gente comprar a bolsa grande de remédio E isso aqui pra aumentar a massa que apesar de descarregar dados Nossa tá bem perto hein Melhorias Esse aqui que é interessante ó Nossa falta bem pouco hein mano Nada além de bichos de alta qualidade Tá vamo lá vamo na sequencia Só ver no mapa aqui se tem algum lugar Tá não tem Acho que no próximo episódio eu vou conseguir aumentar os dados Agora talvez não né Mas partiu vamo lá Bora que hoje eu vou tomar essa base de ganho mano Eu vou atravessar a rua Não pense que não Pode vir garoto Beleza vou começar por cima galera Vou começar lá por cima Por que por cima? Porque É melhor Sempre por cima é melhor A gente vai matando um por um Vou começar matando os Os olheiros e tal Os caras que estão com armas no telhado Beleza Beleza pelo visto não tem Ah tem um ali ó Tem um ali Tem um ali Tem outro ali e tal Ah tem muito hein mano Ah tem muito hein mano Beleza 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 E sim O que é isso? Beleza Nossa, deu aqui, eu não vi, mano Beleza Nossa, veio todo mundo Beleza 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 Boa Boa Deixem-se separarem que vai ser melhor Beleza 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 Vamos lá Beleza 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 Boa Beleza 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 Boa! Na mapa, na cabeça, mano. Aí sim, mano. Boa. Será que foi difícil, né? Olha, um pedaço desbloqueamos. Aí sim, mano. Opa, eu tô base de gangue. Por isso a gente já consegue aumentar os dados. Olha a quantidade de coisas que tem aqui. Vamos lá. 585, vamos coletar tudo, mano. Bausa, tá da minha frente, ô? Despeita, porra. Boa! Esquema de bolsa grande de balas. Uau! Tá, vamos pegar. Tem mais três baús aqui, mano. Vamos aqui pegar esse aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Tá, é lá em cima. Já vi que é lá em cima. Deve ser dentro da casa, será? Dentro da casa, com certeza. Tá na outra casa. Tá na outra casa, mano. Tá aqui, garoto. Beleza! Mais 600 pau. Até que não foi difícil essa... Essa missão. Achei que ia ser difícil, mano. Boa! Olha aí, 669. Tem mais um baú, eu acho. Olha lá embaixo. Muito legal. Ah, tá lá em cima, com certeza, né? Ali, ó. Beleza! Nossa, a gente conseguiu uma grana bonita agora, hein? Vamos agora passar na loja, né? Com certeza. Tem uma aqui, ó. Vamos passar ali na loja e ver se a gente já consegue aumentar... Os recursos, né? Já da... Nossa, guerreira aí, mano. Porque... Vamos embora. Já tomamos boa parte da região, né? Vai aplicar o quê, porra? Agora você não vai revidar, né? Não! Os caras estão morrendo de medo, mano. Beleza, é aqui. Eee! Tá, antes de eu comprar, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Acho que eu já consigo, olha aí, mano. E a... Boa! Me interessa muito. Beleza. Faca, acho que tá no máximo, né? Boa de fumaça ainda não dá. Balas eu nem uso tanto. Uma grande bomba ser interessante. Tá, agora eu vou comprar os itens. Nossa, agora dá pra levar cinco bombas. Nossa, meu Deus! Agora a gente vai fazer a festa, mano. Não dá pra levar mais um por causa de vinte. Se você está feliz, eu estou feliz. De vintezinho. Tô feliz demais, porque agora eu mantei minha bolsa de bombas, né? De dados alucinados. Então já pode, mano, agora fazer a festa. Vou matar quatro logo. Ha! Causar. Então, galera, isso aí vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por estar seguindo a gente. Tá assistindo o canal. Daqui a pouco tamo de volta aí detonando meus episódios. De Assassin's Creed, Sandgate. Então não pede, valeu. Tomamos aí... É... Já uma parte aí do... Né? Da região, né? Strand. Né? Oi, Strand. Então, pô, tamo bem perto de já tomar tudo aí e sair na porrada e levar alunos pra casa. Então daqui a pouco tamo de volta, não pede. Valeu. Um abraço, faça com a menina. Tchau.